O produto direto da fábrica, o produto inspecionado, com todas as orientações que o consultor precisa ter, produto com data de validade, tudo certinho, dentro da validade aqui, tudo corretamente. Abrir a empresa do jeito que eles pediu corretamente, mesmo assim eu não posso vender. Porque diz que a lei não permite natucínios e frios, pão, essas coisas, só permite verduras, certo? Mas entra no cadastro do lei, tem lá laticínios e frios, vendedor ambulante. Aí eu te digo, no Brasil é o seguinte, você vai roubar, matar, fazer o que for, o governo te paga de advogado. Bolsonaro, muda isso aí, cara. Muda isso aí. Eu tenho mais de 100 currículos que estão amados, gente. Tô aqui chorando, não tem vergonhação da minha cara, não. Tem mais de 100 currículos que estão amados, tá no meu emprego, não consigo. Agora eu tô trabalhando aqui de na lei, também não posso. Fica aí, colher minhas coisas e embora. Beleza? Muda isso aí, Bolsonaro. Muda isso aí, cara. Eu já tinha visto esse vídeo, fui atrás pra saber. Realmente, o sim, hoje é muito complicado. Obrigado.